Ai, ai, eu queria tanto ir para a escola, mas minha mãe não deixa. Hum, deixa eu ver. Eu acho que eu vou para a escola escondido. Hahaha, agora eu vou para a escola. Só deixa eu pegar minha mochila. Pronto, já peguei. Agora eu vou ir para a escola logo antes que minha mãe veja com a mochila. Pronto, agora eu preciso ir logo antes que minha mãe veja eu com a mochila. Ó, gente, tá vendo o Júlio Miguel? Ele só tem quatro anos. Mas, na verdade, ele vai estudar com seis anos, né? Então, agora... Ai, agora eu vou ir para a escola logo. Gente, finge, ó. Olha, finge que é a escola infantil, tá? Agora eu vou ir. Ai, ai. Cheguei. Olá, alunos. Hã, quem é esse menino? É um novo aluno. Ó, gente. Daqui a pouco vai ser a hora... Ser a hora... Do chamada. Fiquem aí, sentado, antes que comece a chamada. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui também. Eu vou ficar aqui. Pronto, já que vocês estão sentados, então vamos começar a chamar. Gente, finge que tem um monte de gente. E finge que isso aqui é os outros alunos. Júlio Miguel, presente. Nicolas MGI, presente. Maria Bruna, presente. Marina Orissa, presente. Moisés MGI, presente. Então, vamos começar. Olha, vocês... Gente, agora a gente vai pro... Agora eu vou pegar o giz. Que comida é essa? Quem... Quem vai explicar? Eu! Eu! Então é que... Frango, parabéns! Você acertou! Próximo. Que comida... Que comida é essa? Eu! Eu! Gente, finge que a mão dele é branca. Eu! O que? O que? Salada. Parabéns! Acertou! Agora... Agora vocês podem brincar. Espera aí que eu já vou ativar o... Espera aí que eu já vou ativar o sinal. A gente vai brincar o... A gente vai pro... É, a gente vai brincar! É! É! Ó gente... Ó gente, finge que aqui é o lugar de brinquedos, tá? Porque aqui tá diferente. É... Vamos, ei, vamos brincar no, pra lança? Quero. O Júlio Miguel, quer dizer, o Nicolas MGI, que foi, gente, finge que tem um monte de aluno. Júlio MGI, empresta o seu carrinho, não quero emprestar, você sabe que eu tenho certeza que você vai quebrar. Me dá agora, não, não, você não vai pegar, volta agora, agora eu vou te bater, agora eu vou te bater, ainda bem que o Júlio finge que ele tem 4 anos e daqui tem 5. Agora eu vou te bater, pronto, ai, eu vou chamar a professora. Professora, 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 ela não tá vindo, ela tá lá trabalhando, ela não vai te ouvir. Gente, finge que esse daqui não é a Marina Orissa, finge que aí é o outro. O que foi? O Júlio Miguel me bateu. Quem é esse aluno? Eu não conheço, mas ele vai tá, pensa certo. Você promete que não vai fazer isso de novo, né? Não, desculpa. Gente, 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 tá na hora de vocês, tá na hora de vocês irem no recreio. Eba, recreio! Eba, recreio! Ó, gente, olha, finge que não tem esse quadro e finge que não é sala de aula, tá? Hum, o que eu trouxe aqui? Ah, não, esqueci minha lancheira. Eu trouxe esse... Gente, finge que esse... O lanche dele é bem grande. Eu trouxe um sanduíche gigante. Deus é mais, você vai ficar gordinho. O meu pai tem 20... Tem 20 esses pães aí. Deus é mais, oxe! Eu mesmo esqueci. Sério? O meu... O meu é... O meu é macarrão com molho. Eu vou comer... Peraí, gente. Ah, 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 ah. Agora eu vou comer as coisas. Quando ela sair, eu vou comer a comida dela. Ai, ai. Ai, ai. Eu estou muito apertado. Vou lá no banheiro. Ah, ah, ah. Agora é a hora de pegar o lanche dela. Gente, finge que ela não está aqui. Peraí. Peraí, gente. Meu Deus. Agora eu vou pegar a lancheira dela. Quem mandou você pegar a lancheira? Ai, minha mão. Eu avisei. Eu avisei para você não comer a lancheira. Eu também estou apertado. Ainda bem que tem banheiro de menino. Ah, ah, ah. Agora eu vou pegar o lancheira de todo mundo. Nossa, está vazio. Agora eu vou pegar o lancheira de todo mundo. Ah, 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 ah. Pronto, já comi tudo. Ai, ai. Voltei. Ah, cadê minha lancheira? Ai, ai. Voltei. Ah, cadê minha lancheira? Parece que a minha lancheira sumiu. Ah, eu não sei. Ah, eu sei quem foi que comeu. Quem? Júlio Miguel. Tu é guloso, viu? Vou chamar... Vou chamar a tia. Tia Marina. Tia Marina. Quer dizer... Tia Youssef. Tio Youssef. Oi. Olha, gente. O Youssef, né? Ele é o... Ele é o tio, né? Da escola de criança. E ele trabalha na escola... Na escola de criança... Na escola de criança grande. Entendeu? Que foi? Ele pegou nossas lancheiras. O quê? Eu vou levar você na diretoria. Agora. Eu vou te pegar. Ai, me solta. Me solta. Ai. Agora você tá ferrado. Ah, não. Agora eu tô ferrado. Olá, como posso ajudar. Gente. Olha. O Juan Pablo. Ele é o diretor da escola infantil, né? De criancinho. Mas ele é o irmão do Youssef. Mas o Moisés MGI é o... É o primo do Youssef, né? Na verdade. Olá. Como posso ajudar? Então. Você não vai acreditar. O Júlio Miguel comeu o lanche de todo mundo. O quê? Vou ligar agora. Não, não liga não. Senão minha mãe vai descobrir que eu fui pra escola. Vou ligar sim. Você sabe que aqui na escola... Vai ligar pra todo mundo. E não adianta falar não. E não adianta pegar. Me dá agora. Eu vou te pegar o seu telefone. Me dá meu telefone. Eu não vou te dar o telefone. Eu não vou te dar o telefone. Me dá agora. Ou senão eu vou pra sua casa. Não vai na minha casa. Pelo amor de Deus. Me peguei o seu celular. Me peguei o seu. Gente, fiz o que o celular dele. Sabe? Nada, gente. Ah, não. Agora você tá bem ferrado. Porque agora a gente vai na sua casa. Não! Vamos. Olha, gente. Mas o Youssef, gordinho, é o irmão... É o irmão mais velho do... Do... Do Tails. E eu... E eu... E eu... E eu sou o irmão mais novo do Tails, né? Vamos agora. Não! Vou te pegar. Não! Vamos agora. Ah, não. Agora ele vai... Gente, na verdade... Olha, a casa do Youssef, gordinho, é essa daqui, ó. Onde eu moro com o Tails. E a casa do Júlio e Miguel fica bem ali, ó. Bem ali. Onde tá esse tipo de negócio. Vamos agora. Vou pra sua casa. Vamos. 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 Vem. Ah, não. Ó, gente. Fingi que a porta tá fechada. Agora eu vou bater. Alô? Aqui, ó. Boa tarde, por favor. Me atende. Olá, como posso... Hã? Quem é você? Eu sou o professor do Júlio e o Miguel. Hã? Mas eu não te conheço. O que ele fez? Ele bateu nos... Ele comeu o lanche dos colegas. O quê? Mas vai ter uma comecinha e vai ficar... E ele vai... E ela vai ficar assim... E ele vai ficar sentado. Ok, tchau. Ok, tchau. Tchau. Pronto, chegamos. Agora eu vou chamar... O seu pai. Gente, na verdade... O Moisés MGI... Olha, ele é o diretor de qualquer escola, né? Mas ele... Mas também ele... O único que ele mais fica lá é a escola municipal da Isabel Lala 07. Então vamos começar. Esse daqui... Pensando, gente... Esse daí é o irmão dele. Vou chamar todo mundo. Nossa. O seu irmão. O seu primo. Agora vamos começar. Olha... Júlio e Miguel, por que você foi pra escola escondido? Porque eu queria conhecer meus amigos. Mas agora você vai ficar sentada pra sempre. Ai, agora eu tô de castigo.